Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, não Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Amém Tchau Tudo o que você passou Tudo o que você perdeu Marcas se identificarão Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordava ter surpresa Esse deserto Deus vai preparar pra te ameaçar Com a novidez que você Há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo E esse choro vai ser só quando o sol nascer E aí você vai perceber E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu O que Ele prometeu se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo Quando você acordava ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra te ameaçar Com a providência Que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Então você pode dormir Tranquilo Tranquilo Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Tchururu 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 Ei pai, olhando pra você Me lembro bem Das noites que passei Que lutei aqui Pensando em estar sozinho Pensando em estar sozinho sem ninguém Por perto E eu O mesmo tom Sozinho eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim Mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Tchururu 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 E todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tira a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Descansa Quem te prometeu Garante Descansa Esse mal não é pra morte Não Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a sua vitória Já tenho a sua vitória Só precisas descansar Eu sou o Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou o dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou o dono de tudo eu sou 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 Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisas descansar Sou eu que estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisas descansar Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a bênção vier, Ele é Deus Se o curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está filmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, eu amei Somente dEle, mas ninguém Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a bênção vier, Ele é Deus Se curando eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo o que eu ver, sempre ser a Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo o que eu ver, sempre ser a Deus Se o Deus se chamar, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curando eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história, Cristo é o mocinho E na vida real, o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história, Cristo é o mocinho E na vida real, o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo Eu creio os seus planos compreender Olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo do teu lado Eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida Cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir E... E... Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali adorarei Adorarei Ao Deus Do meu amor Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali adorarei Ao Deus Do meu amor Espírito Espírito Que desce Como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito Espírito Oh 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 Eu adorarei Ao Deus Ao Deus da minha vida Que me Compreendeu Sem Nenhuma Explicação Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem Sem nenhuma Explicação Espírito 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 Que desce Que desce Como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me De novo Oh Vem Espírito Oh Te queremos outra vez Oh Vem Vem sobre nós Vem sobre nós Outra vez Vem Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem e enche-nos Som Espírito Deus O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Hoje parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti Espero em Ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe um abraço Então recebe um abraço meu Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Jesus Cadê você? Jesus Pode entrar Jesus Só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim Vejo um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Tomo as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Tomo meu coração Eu não preciso dele Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Mas vem Mais vem Mais vem Mais vem Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier, se você vier Olho para mim e vejo um pequeno portal Olho para dentro e penso, não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural De Deus Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Toma meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tire-me de mim Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Se não for pra te tocar, pode ficar com elas Eu te dou meu coração, eu não preciso dele Se não for pra te sentir, tire-me de mim Eu te dou meu coração, eu não preciso delas Eu te dou meu coração, eu não preciso delas Eu te dou meu coração, eu não preciso delas Se não for pra te sentir, tire-me de mim Se não for pra te sentir, tire-me de mim Se não for pra te sentir, tire-me de mim Se não for pra te sentir, tire-me de mim Toma as minhas mãos, eu não preciso delas Mas eu te dou meu coração, eu não preciso delas Se não for pra te sentir, tire-me de mim Se não for pra te sentir, tire-me de mim Se não for pra te sentir, tire-me de mim Se não for pra te sentir, tire-me de mim Se não for pra te sentir, tire-me de mim Se não for pra te sentir, tire-me de mim Se não for pra te sentir, tire-me de mim Se não for pra te sentir, tire-me de mim Eu olhei pra você O meu coração sorriu Mergulhei, me entreguei E hoje eu sou teu Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero Meu coração te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amor é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amor é Jesus Meu amado Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero Meu coração te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amor é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amor é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu rei é Jesus E não há joelho que não se dobre Não há coração que não se rebe Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus E não há joelho que não se rebe E não há joelho que não se dobre Não há coração que não se rebe Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus Meu pai O mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de um lar Quero agora A glória de Deus Eu não sei Já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não sei Perdoa Todas as vezes que eu te interessei Não pensei em Cristo Eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Já sei Eu sou humano Eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Já sei Eu sou humano Eu só sei errar Me ajude a melhorar Meu pai Meu pai O mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de um lar Quero agora Quero agora A glória de Deus Eu cansei E já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é seu Me perdoa Me perdoa Todas as vezes que eu te interessei Não pensei em Cristo Eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Já sei Eu sou humano Eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Já sei Eu sou humano Eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei Eu sou humano Eu sou humano Eu só sei errar Me ajude a melhorar Na 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 Sei que estás aqui Aqui nesse lugar Posso te sentir Sonda-me Com teu amor Enche-me Com teu amor Inunda-me Em tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar Tua presença É o meu lugar Nada vai Me separar Do teu amor Do teu amor Eu olho para ti E ao te contemplar Sua glória sobre mim Transforma-me Com teu amor Enche-me Com teu amor Com teu amor Amor Inunda-me Em tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar Quero contemplar Tua presença Tua presença É o meu lugar É o meu lugar E nada vai Me separar Do teu amor 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 Em tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar Quero contemplar Quero contemplar Tua presença Quero contemplar É o meu lugar Quero contemplar Nada vai Me separar Do teu amor 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 Não é hora de você parar Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar Não é tempo de ficar frustrado Promessas e milagres irão acontecer No tempo certo Deus está cuidando de tudo Vamos lá, tudo bem Eu entendo os teus questionamentos Está doendo, estás sofrendo Mas escute o que eu vou lhe dizer Deus não dá pra gente Prova maior do que podemos suportar Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Não é hora de você parar Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar Não é tempo de ficar prostrado Promessas e milagres irão acontecer No tempo certo Deus está cuidando de tudo Vamos lá, tudo bem Eu entendo os teus questionamentos 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 Será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me encontre em meio ao caos Eu sei que tudo continua sendo dele Eu sei que posso sempre andar com ele Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre Eu sei que o seu amor, ele é pra mim Tem tudo a ver com ele Com ele eu sei pra onde eu devo ir Tem tudo a ver com ele A cruz revela seu amor por mim Mesmo se eu me abalar O teu amor vai sustentar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Tem tudo a ver com ele Com ele eu sei pra onde eu devo ir Tem tudo a ver com ele Tem tudo a ver com ele A cruz revela seu amor por mim E mesmo se eu me abalar O teu amor vai sustentar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O teu amor por mim permanecerá Teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O teu amor por mim permanecerá Teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam O teu amor por mim permanecerá Tem tudo a ver com Ele A cruz avala seu amor por mim Mesmo se eu me abalar O teu amor vai sustentar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Muitas e muitas vezes Você estendeu a mão pra mim Mas eu não liguei Eu não quis te seguir Mas agora tudo que eu sei Você é tudo pra mim E eu jamais poderia ficar aqui Sem teu amor Então eu te agradeço Perdida me encontrou Eu estava morta por dentro E você soprou vida em mim Então eu te agradeço Obrigada por me salvar Obrigada por me amar Incondicionalmente Deus Você esperava por mim Mas então eu fugi Porque eu estava com medo Da dor que vinha junto com a fé Mas eu voltei pra ti Corri pro teu abraço Porque eu sabia que você estaria Sempre lá por mim Então eu te agradeço Perdida me encontrou Eu estava morta por dentro E você soprou vida em mim Então eu te agradeço Obrigada por me salvar Obrigada por me amar Incondicionalmente Deus Eu não mereço Deus Eu não mereço Deus Mas ainda me ama Mesmo assim Você nunca deixa De me amar Então eu te agradeço Perdida me encontrou Eu estava morta por dentro E você soprou vida em mim Então eu te agradeço Obrigada por me salvar Obrigada por me amar Incondicionalmente Deus Obrigada Todo ser que vive Louve o nome do Senhor Toda criatura se derrame Aos seus pés Ao som da sua voz O universo se desfaz Não há outro nome Comparado ao grande eu sou E mesmo sendo um pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passaram Mas o teu nome é eterno Todo joelho dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome O coro ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome E mesmo sendo um pó Com tudo que há em mim Com tudo que há em mim Confessarei Que céus e terra passaram Mas o teu nome é eterno Todo joelho dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Jesus E todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome E todo joelho dobrará Ao ouvir teu santo nome Teu santo nome E todo joelho dobrará Todo joelho dobrará Todo joelho dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Senhor Jesus E todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Deus santo nome Senhor Jesus Tá se preocupando A toa O diagnóstico do homem Não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxuga as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisa descansar Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxuga as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar Descansa 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 Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a sua vitória Já tenho a sua vitória Só precisa descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Descansa Eu sou dono de tudo 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 Descansa Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisa descansar Descansa Eu sei que o meu Deus garante Descansa Este mal não é pra morte Não, não Descansa Sou eu quem estou tocando agora Eu tenho a sua vitória Só precisa descansar Meu filho Descansa Confia em mim É o fogo no monte A água ao deserto Respiro de vida Para os ossos secos Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez És a força e defesa Contra os inimigos És meu alimento Tu és o pão vivo Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez Se mova aqui outra vez Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover És a força e defesa Contra os inimigos És meu alimento És meu alimento Tu és o pão vivo Senhor, te pedimos Senhor, te pedimos Se mova aqui outra vez Santo Espírito Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Venha mover Santo Espírito Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover Se nós queremos, se nós queremos Teu poder, tudo podes fazer Se nós queremos, Santo Espírito, venha Se nós queremos, se nós queremos Teu poder, tudo podes fazer Se nós queremos, Santo Espírito, venha mover 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 Tu és a minha luz A minha salvação e a Ti me renderei Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos Eu nada temerei Tu és Santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz Tu és a minha luz A minha salvação A minha salvação e a Ti me renderei Só a Ti me renderei Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos Eu nada temerei Sou foicado Sen큼 Tu és santo Tu é santo o Senhor Oh oh ohых Tu és santo ó Senhor Tu és santo ó Senhor Oh 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 Be a santo a Em ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Só em ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora, vem Senhor Jesus Só em ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Meu Deus Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, este é quem Tu és Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Como eu amo o Seu nome Tenes o nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual eu sou? Qual eu sou? De quando Deus desce na terra Qual eu sou? Qual eu sou? Qual eu sou? Qual eu sou? De quando Deus desce na terra E qual eu sou? Qual eu sou? E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta 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 E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta Do carpinteiro batendo a porta Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendia 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Eu quero te abençoar Amém E faça brilhar Teu rosto em ti Que conceda Tua graça E te dê paz Amém 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 Amém, amém Amém, amém, amém Amém Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Sua presença te acompanhe por de trás por diante Do teu lado e em ti É contigo, é por ti E de dia e de noite Tua entrada e saída Em teu riso, em teu choro É contigo, é por ti 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 Amém 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 Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Sua presença te acompanhe por de trás por diante Do teu lado e em ti É contigo, é por ti E de dia e de noite Tua entrada e saída Em teu riso, em teu choro É contigo, é por ti É contigo, é por ti É contigo, é por ti Amém Amei, 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 Amei Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar e descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Descansa Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar Você precisa confiar E descansar Descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Eu sou 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 Não é pra morte, descansa, sou eu que estou tocando agora, já tenho a tua vitória, só precisas descansar, descansa, quem te prometeu garante, descansa, esse mal não é pra morte, descansa, sou eu que estou tocando agora, já tenho a tua vitória, só precisas descansar, descanse, meu filho, só precisas descansar, descanse, descanse, só precisas descansar. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado, para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Eu posso até estar ferido, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então, Deus proverá. Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Ou 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 Tudo o que você passou, tudo o que você perdeu, marcas que identificaram, sonho que se esqueceu, difícil é se levantar, depois de tanto se frustrar, mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar. Não tema se o mundo te enxugar, ou se a porta se fechar, o que Deus tem para você ninguém vai encerrar, pode dormir tranquilo quando você acordar, vai ter surpresa, esse deserto Deus vai preparar pra te ameaçar, Com a novidez que você há muito tempo esperou, pode dormir tranquilo, e esse choro vai ser só quando o sol nascer, e aí você vai perceber que tudo fez sentido, Então você pode dormir tranquilo. Deus não te desampara, pode confiar, o que Ele prometeu se cumprirá, você não está só nesse processo, Deus sempre está por perto. Deus não te desampara, pode confiar, o que Ele prometeu se cumprirá, você não está só nesse processo, Deus sempre está por perto. Deus não te desampara, pode dormir tranquilo quando você acordar, vai ter surpresa, esse deserto Deus vai preparar pra te ameaçar, com a providência que você há muito tempo esperou. Deus não te desampara, pode dormir tranquilo, pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar, quando o sol nascer, e aí você vai perceber que tudo fez sentido, Então você pode dormir tranquilo. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre me deixou, eu sei que sempre me deixou, eu sei que sempre me deixou. Sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu, e eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. Ei pai, olhando pra você me lembro bem, das noites que passei, que lutei aqui, pensando em estar sozinho, sem ninguém, por perto. E eu, mesmo tão sozinho, eu não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim, mesmo sem eu merecer, me daria sua mão. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente, e pondo no meu coração que eu sou teu. E eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui. E eu sei que sempre esteve aqui, mas te vê, eu sei que sempre esteve aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Audio Jumbo Audio Jumbo